Irã, o líder supremo Ali Khamenei, pediu às nações muçulmanas que se unam contra os Estados Unidos, depois do presidente Trump ter dito que alguns países do Médio Oriente não durariam uma semana sem a ajuda dos Estados Unidos. Índia, 13 crianças morreram depois da colisão de um autocarro com um comboio numa estação de comboios no estado do norte de Uttar Pradesh. Arménia, manifestantes bloqueiam a praça principal da capital, Yerevan, e pedem que o líder da oposição, Nicol Pachinian, seja o primeiro-ministro. Nicarágua, centenas juntam-se em vigília pelos estudantes que se manifestam contra o governo, depois de uma semana de confrontos violentos que mataram 34 pessoas. Filipinas, lojas, restaurantes, praias estão vazias em Boracay, por decisão do presidente Rodrigo Duterte, que encerrou o ponto turístico por seis meses para obras devido excesso de população. Médio Oriente